Os craques no campo. O mundo em jogo. A equipe campeã transmitindo todas as partidas. Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza galerão? Galerão, mais um vídeo de temporada online com o Chelsea, rumo a primeira divisão. E hoje vamos tentar trazer aquela boa e velha vitória da mascada do Camigol. Para ver se a gente consegue ter o acesso. Porque no último jogo a gente acabou empatando e não trouxe esse acesso antecipado. Mas não é problema, a gente está aí com jogos sobrando para poder tentar trazer esse bom e velho acesso. Para consequentemente o título. Então galera, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada. E você que não é inscrito no canal, esse é o momento, hein? Vai receber infinitamente em primeira mão os vídeos do canal Chaves FC Games. Então vamos aí para mais uma partida. Chelsea versus Chelsea. Para ver se a gente consegue trazer mais uma vitória aí no rumo temporada online. Com o nosso grande Chelsea que vem embalado na mascada do Camigol. E vamos iniciar mais um papo aí com o Chelsea. O Chelsea que já vem ali com Oscarzinho. Oscarzinho já fez a puxada, Oscarzinho vai tentar bater o... A bola passa próximo do goleiro Courtois. Agora vamos ver quem é que vai se sair melhor, hein galera? Vamos ver quem é que sai melhor. Chelsea versus Chelsea. Acho que nunca aconteceu aí da gente ter conseguido pegar o Chelsea. Lá vem o Chelsea aí, o nosso Chelsea. Lá vem o nosso Chelsea com o Pabriga. Só que ele já se escova e tenta bater o culto. E Raza vem de cabeça ali. O que é que o juiz deu, pelo amor de diante, hein? O que é que deu? Cartão amarelo. Ô, seu juiz. Ô, Talele. É de enrazar. Vamos ver ali. Ah, é demais. O cara vai cabecear e ainda toma cartão amarelo. Beleza, vamos que vamos. E lá vem ali os casinhos com o Willian. O Willian já fez o toque de bola com o Queiro. Queiro já emendou, já entrou dentro da grande área. Já se escova em Queiro ali. Embalado. Diego Costa bateu. Diego Costa. Galera, estamos agora sofrendo com o Diego Costa. E ali com o Courtois. Fechando no gol, já vem a cobrança. Queiro. Queiro, Courtois. Bola espalma. E é pressão total do nosso Chelsea. O nosso Blues contra os Yellows Chelsea. E lá vem o Chelsea Blues. O nosso Chelsea com o Willian. O Willian já ganhou no jogo de corpo. O Willian já vem na emenda. Já tocou para o Oscarzinho. Oscarzinho ali. Já partiu para o Felipe Luiz. O Felipe Luiz já deu aquela boa ciscada. Oscarzinho já emendou. Que jogada. Courtois para a defesaça. Courtois fechando o gol. O nosso adversário deve estar ficando louco. De tanta pressão. Vamos que vamos. A gente precisa aí dessa vitória para ter logo o acesso garantido. Já lá vem o Oscarzinho ali. Já tocou para Ivanovic. Ivanovic pela ponta direita. Já ciscou. Ivanovic já tocou para o Willian. Nosso garotinho Willian já tocou para o Oscar. Oscar já tem que bater. A bola passa perto. E essa bola não entra. Galera. Como já diz o velho ditado. Quem não faz, toma. Seis finalizações. Nossa. Contra nenhuma dos caras. É assim que acontece. Já vem de um TR que emendada para a raza. A gente está dentro da grande área. Eu vou... Fica calado. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou a tua mãe? Não interessa para você, palhaço. Falou, maluco. Eu gosto da câmera. O microfone para mim e tudo. Mas para você, eu não quero falar com você. Ah, morre. Diabo. Estou falando. Não estou falando. Então morre, diabo. Galera. O que foi que eu acabei de falar? Tinha acabado de dizer. Quem não faz, toma. A primeira finalização do cara, o cara vai lá e faz um gol. Ah, vai te lascar, cara. Aí é demais. Isso é muito roubo. E lá vem os caras novamente com rasa. Curto o ar para a defesa. Ah, desanima, cara. O cara só metendo ali, ó. Pau, 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 pau. E nada, nada. E lá vem o Willian ali. Pela ponta direita. Vamos ver se a gente consegue transformar essas finalizações erradas com o Willian. O Willian vai tentar bater. E a bola não entra, meu Deus. A bola não entra, a bola não entra, a bola não entra, a bola não entra. 33 minutos do primeiro tempo. Os Blues contra os Chelsea's e Yellows. E os Yellows vão metendo no nosso Rabicó, porque é muita sacanagem. Já vem o Willian ali com as Casinho. As Casinho já tocou para Diego Costa. Diego Costa já viu ali, Raza passando. Raza vai tentar fazer, bateu, curto. Aí vem Raza de novo, curto. Ah, meu Deus do céu, a bola não entra. Vai tomar no olho do seu cu. Vai tomar no olho do seu bufante que essa bola não entra. E lá vem a bola novamente com o queijo. A bola não entra. Olha, tá benzida. Pode ter certeza aí que o Rambi Lóia tá ali. Lá vem Diego Costa novamente. Diego Costa já vem ali. Meu Deus do céu, não. Tá de brincadeira. E lá vem Fábrica, já vem os Blues. Lá vem o nosso Chelsea, o Willian. O Willian já ciscou, já passou por dois. Já vem Fábrica, já ciscou. Fábrica bateu. Curto A novamente. Já vem Diego Costa. Curto A novamente. Meu Deus do céu, cara. Vai te lascar e é impedimento ainda. Curto A do inferno. Agora eu vejo que a galera passa aí quando eu jogo, quando Curto A. Porque Curto A fecha muito. Já vem ali novamente de Oscarzinho. Já tocou pra William, nosso garotinho William. Eu já não sei de mais nada nesse jogo. Não sei mais nada. Não sei o que vai acontecer. Tem Fábrica e lá vem Fábrica. Já ciscou. Fábrica já bateu. Meu Deus. Adivinha? Adivinha? Ele. Curto A mais uma vez. Vamos ver só no intervalo. Quantas finalizações. E lá vem novamente Felipe Luiz. Bateu. A bola não entra. E quando Curto A não defende, a bola passa longe e vai tomar na brocaiada. Ai meu Deus do céu. 45 minutos do primeiro tempo e a gente não consegue converter a nossa chance, galera. Fim de papo na primeira etapa. 16 finalizações. Vejam bem. 16 finalizações. 9 finalizações certas. 64% de bola. E o cara só teve uma finalização e uma foi certa. 36% de bola. É de meter o dedo no olho do Rabicó e chorar, né? Mas vamos para o início aí do segundo papo para ver se a gente consegue converter esse caralho aí. Porque tá foda, galera. Tá foda. E lá vem ali os Yellows. Chelsea's Yellows. Lá vem Oscarzinho, os Blues. O nosso Chelsea. Oscarzinho. Oscarzinho já tocou para Diego Costa. Aí sobra ali para Diego Guito Costa. Já tocou para Oscarzinho. Oscarzinho já entrou. Bateu. Adivinha. Curto A para a defesa. Curto A. O capeta em pessoa no videogame no FIFA do PS4. E lá vem o Chelsea novamente. Pressão total. Eu não sei como é que esse cara tá conseguindo jogar ainda. Não sei. E lá vem ali agora o Chelsea, o Blues, Diego Guito Costa. Já tocou para Oscar. Oscar vai agora. Faz Oscarzinho. Faz Oscarzinho. Meu Deus do céu, galera. Me explica. Para tudo e me explica por que essa bola não entra. Ah, vai te lascar, cara. Aí é muito roubo. Aí é demais. E lá vem novamente. Eu não acredito. Não acredito nisso. E lá vem o Chelsea novamente. Nosso Chelsea ali com o Fábregas. Fábregas já é ali na ponta da grande área. Já cruzou para Rasa. Agora é para fazer Rasa. E aí, meu Deus do céu. O Costa bateu. Até que o Costa bateu. os ielos, uma a um mas que jogo não vou dizer que é emocionante, mas frustrante, porque é muita bola perdida, e lá vem eles agora pra ti, meu Deus se essa bola entrasse aí, eu tava ferrado, tava ferradíssimo e lá vem aí o Chelsea novamente, vamos galera a gente só precisa de uma vitória pra ter o acesso, olha os casinhos, já tocou pra Diego Guito Costa, será? Vai Diego Guito Costa, vai Diego Guito Costa o nosso time tá botando pra quebrar até que enfim, meu pai, até que enfim, agora foi desencarnou, desemendou deslanchou, desapegou desapega Diego Guito Costa é o nome dele, e não tem nem discussão até que enfim, agora eu fico mais tranquilo 82 minutos, aí 86 minutos, já vem o Willian ali na ciscada do camigol da mascada que recuada feia Courtois fechando muito o gol, mas que é isso Courtois, Diego Guito GOOOOOOOL GOOOOOOOL Diego Guito Costa não perdoa rapaz, terceiro gol de Diego Guito Costa, e vai pedir música hein, vai pedir música e a música vai ser IEDOS, aleluia e lá vem o Chelsea novamente com Diego Guito Costa Diego Guito Costa, eu acho que o cara já soltou até o controle hein galera, podem ver eu acho que o cara já soltou, isso mesmo não aguentou, mas também cara não existe, não existe isso, deixa a bolinha beleza, legal e eu não consigo pegar a bola e toma ele carrinho eita lelê toma na mascada do camigol dos luminates e lá vem escanteiro ali para o Chelsea o nosso Chelsea os blues já tocou ali pra Queiro o Queiro não veio pra cabeçada a fábrica tira o Willian o cara soltou o controle mesmo e lá vem Vanovic Vanovic entra na grande área já ciscou pra um já tocou pra fábrica as fábricas já cortou vai tentar bater bateu toma na mascada toma no camigol receba na titela receba do pirulito do Rambulaia 4 a 1 para o Chelsea até que enfim o que a gente não fez no primeiro tempo a gente acaba fazendo no segundo tempo e o cara não aguenta a pressão solta o controle pelo menos esse cara foi tranquilo né tá sendo tranquilo porque não deu kit parabéns aí pro nosso adversário por não ter dado kit porque eu merecia porque se eu perdesse esse jogo aí era muita injustiça galera era muita injustiça 4 a 1 e é fim de papo aqui na segunda etapa e isso confirma o nosso acesso para a quarta divisão é isso mesmo galera o Chelsea tá agora na quarta divisão Dieguito Costa massacrou depois vamos ver as sinalizações quanto é que deu aí vamos ver galera esse jogo foi frustrante 14 pontos com esse jogo aí vamos para 17 pontos então precisamos temos 3 jogos aí pra tentar trazer o próximo vamos ver ali ó ele com certeza foi o melhor ali na curto ar quer ver eles ó 15 defesas galera 15 defesas então é isso aí galera agradeço mais uma oportunidade de deixar um conteúdo pra vocês aí e não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do caminho gol beleza valeu e tchau tchau tchau